Sejam bem-vindos a mais um no ar da 100% Skate, dessa vez o de número 87 e do meu lado aqui Rodrigo TX, sigiloso. Salve Rapa, prazer aqui estar com vocês de novo, meu segundo no ar. Estamos aqui um pouco para falar da minha história, história com o desafio de rua, um pouco do momento que está acontecendo. E é isso aí, espero que vocês curtam. Já que você chamou, deu gancho, desafio de rua. TX, você participou de dois desafios de rua, em São Paulo e Mato Grosso do Sul. O que você lembra desses episódios? O que foi de mais marcante para você que vieram esse? Faz tanto tempo. Mas eu vou falar uma parada que eu lembro assim, que foi um pouco marcante, é que nessa época eu estava viajando para fora já meio que bastante, então eu estava numa atividade de andar na rua, produzir na rua. Posso estar errado, mas o que eu lembro assim, que no Brasil eu não tinha muito disso ainda. Tive algumas oportunidades de filmar para vídeo, algumas revistas, pouca coisa. E aí lá fora eu tinha muitas atividades, estar sempre andando na rua, sempre filmando, sempre puxando meu nível, sempre aprendendo na sessão. E o desafio trouxe isso, tá ligado? E aí o que marcou para mim também, que era um formato muito novo, de campeonato na rua mesmo. Tipo, eu vim de campeonato no Brasil, fui para fora, meio que fui descoberto através de campeonato, mas sempre tive minha ligação com a rua. Então, era um formato diferente, que até para mim mesmo, pelo que eu estava vivendo, eu acho que era o que mais se encaixava com o meu estilo de skate aquela época. Conjuminou naquele momento, né? Em 2002, então, você participa aqui, era a segunda edição do desafio. Você participou com bastante gente aí. O que você lembra especificamente das sessões? Pô, mano, eu lembro de verdade, de colar em pico, assim, que até eu na época, eu falava, puta, mano, essa do Double 7 aí não, esse bagulho é grande. Essa história aí da Double 7 lá. É, aí até eu peguei um caminho ali, que eu acho que eu fui o único, na verdade, eu peguei o caminho mais fácil, que tinha a lateral da escada, que era meio grande também. E aí eu andei ali, se não me engano, eu dei um suíte aqui, aí eu voltei e fiquei meio que sossegado, não, e era o primeiro pico, né? Então, foi uma parada meio que marcante, assim, tipo, que eu lembro de me incentivar a andar mais do que normalmente até eu andaria, tá ligado? Então, realmente, era um desafio de rua, tipo, você tinha que desafiar os teus, até os teus limites. Como você disse, nessa época era uma coisa nova, né? Inclusive, Double 7, né? Os caras estavam numa batalha, o Porva e o Dandy ali na frente, você achou, como você bem lembrou, aquele caminho na lateral ali, deu o suíte e quique. E tem mais uma manobra marcante nesse São Paulo, foi nesse, isso aí ficou marcante na história da 100% Skate, já saíram vários outros backside nose grinds aí, mas aquele seu ali, o que você lembra? Ali você venceu aquele obstáculo naquele dia. Pô, falar a verdade, eu acho que eu nunca tinha dado essa manobra. E aí, tipo, eu tava novinho, ficava tentando, tentando, quando eu via, saía, não saía, e aí eu dei um flip crooket, pum, que já era um pouquinho difícil pra época, tipo, na parada alta, tinha um despenco pro lado, aí de repente foi isso, falei, meu, voltei o meu flip crooket, aqui, eu garanti a minha, pum, vou tentar essa. E aí eu acho que eu nunca tinha nem dado, na verdade, sem querer vender meu peixe, ainda voltei certinho, né? O chão era meio estranho, assim, eu lembro que eu voltei a mil. Rodrigo, então, pra gente, mais um desafio aqui, 2004, você esteve com os caras em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E aqui, muita gente lembra desse rolê aqui do Gap, né? Você também mandou muita manobra de suíte, levou também o obstáculo, você que foi o vencedor na época. Eu lembro que nesse desafio, a gente já tinha a loja do Sigilo, e aí eu entrei pela Sigilo, no desafio de rua. Ela sempre entrava por um patrocínio, né? Aí, eu entrei pela Sigilo. E, tipo, a Sigilo já tinha seus dois anos, mas ainda era bem recente. E aí a gente decidiu, em cima da hora, não vamos, por que que eu vou entrar, não sei o que, não vamos entrar pela Sigilo. E aí não tinha camiseta. Aí, tipo, puta, mas vai lá, não vai estar usando a camiseta. Aí teve um parceiro meu, que, inclusive, ele fez o primeiro logo da Sigilo, e ele fez a mão, ele fez três camisetas à mão. Aí eu usei uma na sexta pra ir, outra no sábado e a outra no domingo. Então, aqui faz parte também, meio que do começo da Sigilo, né? Pô, eu tinha viajado muito pouco pelo Brasil também. Então, o que eu conhecia de Brasil mesmo era, tipo, São Paulo andar na rua, e, assim, interior, campeonato. Máximo Paraná, campeonato. E aí foi louco, ficou lá em outra cidade, tipo, andar em tudo Pico Novo, que eu acredito que poucos aqui tinham andado nesses picos, né? Era Pico Novo pra todo mundo também. Todo mundo comendo skate. Eu lembro que teve um maninho aqui, eu não sei o nome desse maninho, sumiu. Que ele pulou a rua de Noli Rio Flip. Eu lembro que eu fiquei chocado, tipo, mano, a gente correndo igual um louco pra pular a ruazinha lá, o mano vem, pum, Noli Rio Flip. É, o desafio tinha isso, né? De chegar no Pico, na cidade, ali, escolher alguém ali que tava se destacando, alguém que era do Correio, e chamar o cara pra participar do desafio. E em Goiânia foi assim com o Juliano Amaral, com... Houveram várias oportunidades, e nessa aí foi o Denilson, né? O cara andou muito. Mano, eu lembro que esse aqui, os obstáculos eram um pouquinho maiores também, né? Teve dois, eu acho, que eu nem andei. Porque era meio grande pra mim, hein, mano? Você andou no Corrimão? No Corrimão? Não, mas Corrimão era grande já, o da capa, né? E aí eu acho que o Corrimão também eu tava com os pés moídos, assim, dá pra até ver se tiver imagem, ó. Tipo, andei no Gap e eu hoje não conseguia nem andar. O Gap era o quarto obstáculo, então vocês já estavam andando, né, bastante. Sim, e aí o último era o Corrimão, né? Que era grandinho. Era o desafio, né? Era o desafio, é. Pô, desafio, né? Tem tudo a ver, já é sua história com a Sem, mas queria falar especificamente da sua história, assim, com a publicação, as capas que você teve publicadas, algumas entrevistas mais antigas quando você ainda era o Arruda, o Rodrigo Arruda. Olha, essa aqui é a sua primeira capa. Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho. Quer voltar? Falar antes dessa aqui? É, eu acho que sim. Então, eu acredito que a minha primeira aparição na 100% foi nessa edição, que já ia dar uma capa. Eu não lembro direito, mas o que eu lembro é que pelo Kamal, a 100% deu um toque nele e tal, porque essa época eu andava muito com o Kamal e com o Tuca também. Inclusive, a gente estava filmando, começando a filmar pro Videofobia com o Tuca. Então, tipo, eu tive esses dois professores no começo também. Tipo, o Kamal, o skatista da vida inteira, o Tuca também, videomaker, tipo, de muitos anos. Os caras eram, tipo, eram e são nóias de skate até hoje. Então, eu tive dois conselheiros que me ensinaram muito, me falavam muito sobre como me apresentar, sobre como filmar, sobre os picos, sobre não repetir manobras, sobre velocidade e tal. E aí, tipo assim, eu, nessa época, eu tinha mais oportunidade e mais contato com filmagem, que até era o Tuca, tinha o Matosão, eu não sei se vocês conheceram o Matosão. Então, tipo assim, eu não tinha também contato, assim, com fotógrafo, ou, tipo, ainda não tinha chegado nesse... E aí foi o meu primeiro contato com a 100%, a primeira publicação que eu tive. E eu logo tive a honra de fazer foto com o Viana, e eu não sabia, porque a gente tava andando, tava filmando com o Tuca também, e eu não sabia o tamanho que ia ser a matéria. E essa época também, mano, até arrepia. Essa época também, o máximo que você via de um amador, era, tipo, um espaço amador, era uma página. E eu não sabia, eu lembro que eu vi, tipo, eu fiquei chocado. Que são, ó, uma, duas, quatro páginas, mas, tipo, bastante foto e umas fotinho que, até hoje em dia, eu vendo assim, é foda de falar, mas eu gosto. Tem até o Kamau e o Francisquinho de fundo, nessa aqui, ó, lá no Vale. Pra quem conheceu o Francisquinho também, monumento do skate. Quem era o fotógrafo que mais tava presente aí nessa sua história com a 100% que você lembra? Você tem foto de vários caras diferentes aqui, mas... Então, minha primeira foto mesmo foi complicada na tribo, e aí foi com o Fernando Moraes. Só que o Fernando Moraes, nessa época, era, tipo, né, o fotógrafo e tal. Então, não era um cara que também a gente ia ter acesso. Pô, o cara tá vindo pra tirar foto com você. Caralho, Fernando Moraes. Primeira foto que eu tirei com o fotógrafo mesmo de skate. E aí, depois disso, a minha conexão toda com o Kamau, eu comecei também a andar bastante com o Flávio Samelo. E aí, tipo, de foto assim mesmo, no começo, foi bastante foto com o Flávio. É, o Flávio, ele trabalhou uns bons anos aqui no começo, né, sempre teve muito próximo, né, o Samelo da 100%, até hoje. E essa aqui? Essa aí também é foto, né? 2005, Sweet Home. É, esse é um outro mano que eu andava muito de skate também. Tem uma galera que eu andava, porque também eu andava no centro, com ela também era a galera do Kamau, que era a banca da Filtri. E aí, o outro mano que eu andava muito era o Chopra também. E a gente tinha a maior sintonia. Em algum momento eu voltei pro Brasil, eu tava andando esquente pelo centro, mano. E encontrei o Chopra. Puf, aí ficamos ali pela São Bento, ali. Isso não foi sessão marcada, nada. Por acaso. Por acaso total. E aí ele tava com a camerazinha, eu nem lembro na época, ele já falou pra mim isso depois. Tipo, mano, que era remendada ali, tipo, não era uma câmera, pá. Vamos fazer uma foto, pá, não sei o que, vamos, não sei o que. Aí eu fui, dei o olho, aí na conversa, ele, acho que você dá o switch o olho, não sei o que. Ah, deixa eu tentar. Vamos lá. Aí fui, tentei, aí ele tirou a foto. Essa época, mano, era filme também, a gente não tinha noção. Imaginava. Aí passou a ser alguns meses, pum, a foto tava na capa. De surpresa. De surpresa. E aí é muito foda também, tipo... Sua primeira capa na 100. Minha primeira capa na 100, pô, com o mano que eu tinha uma amizade, que eu cresci andando, que foi influente pra mim também, tá ligado? Inclusive eu tava falando dele ontem, salve-chô, pá. A melhor a gente faz umas fotinhos. E se Deus quiser sair na capa, pode. Então a gente tem bastante coisa, Sua aqui, já saiu capa das 50 maiores personalidades, o skate, saiu também capa de desafio de rua, né, essa aí. Mas com manobra a gente tem uma depois do switch o olho que é de 2005, tem essa que é de 2011 na China, que tem uma baita entrevista bem extensa com você, escrita pelo Douglas Prieto, que tá aqui com a gente. O que você lembra disso aqui? Xinzhen, aonde que é o pico mais conhecido ali pra andar de skate, a cidade mais conhecida na China, ela faz fronteira com Hong Kong e aí faz também com Macau, que é um... uma ilha, país autônomo. E ela é colonizada por portugueses. Então, tipo, é muito bom pra andar também. Não é como Xinzhen, mas, tipo, tem bastante pico, uma árvore, não sei o quê. Pode andar em quase qualquer lugar. E ela colonizada pelos portugueses. Então, tipo, a gente chegou lá, mano, você via a placa, assim, em chinês, em inglês e português. As placas tudo escreveu em português. Só que é difícil você achar alguém que fala português. E aí a gente achou esse da capa, assim, a gente achou o Anthony, né? Meu, era no cima de uma montanha, assim, ela não tinha nada. Eu não sei o que ele foi fazer lá, se ele foi rezar, se ele foi... E a gente já tinha andado em Macau, tinha andado em Hong Kong. E aí tava em Xinzhen e o consulado americano era em Guangzhou. Que falavam pra gente que era uma cidade de fábricas. Factory Town. Esse é o que falavam, que era uma cidade de fábricas. Que não ia ter nada pra andar, que ia ser poluído, não sei o quê. Só que eu precisava renovar meu visto. Tinha que ir pra lá? Tinha que ir pra lá, que era lá onde tinha o consulado. A gente falava, vamos lá, sexta, a gente aplica o Teu Vista. Aí, sábado e domingo, se Deus quiser, Teu Vista sai na segunda-feira, a gente volta pra Xinzhen. Era esse o plano. Aí, deu segunda-feira, não saiu o visto. Aí, terça-feira, não saiu o visto. E dava até pra gente ir pra Xinzhen, que não era longe, era duas, três horas de ônibus, eu acho. E depois ia lá voltar pra Pegasso. Falei, vamos, a gente já tá aqui, vamos esperar. Então, a gente começou a explorar a cidade, mano. Pô, e foi muito bom também, porque, pô, pra você filmar, pra você evoluir, você precisa de pico novo, precisa de... E a China trouxe isso pra gente, o Anthony trouxe isso pra gente, né? Mano, e tipo assim, é... É muito foda você conseguir desbravar pico, encontrar pico, cidade nova e tal. Porque, querendo ou não, isso aí ajuda na evolução também. Tipo, depois de lá, foi uma galera que foi com o Anthony pra lá, filmando pro... Pô, vou falar o nome dos vídeos também. Fimando pro Piri Switch, qual que era o vídeo da Lakaia? Fully Flare. Fully Flare. Essa galera foi depois na sequência, mano, porque esses caras... Registraram ali. Registraram e ajudaram na evolução do skate, tipo... Não tem nenhuma... Um parâmetro, ligado? Foi muito, muito, muito bom pro skate, eu acho. Como tá sendo agora esse momento de pandemia, mais de um ano já, desse problema de saúde pública mundial e você tá aí, não pode viajar, andar de skate também, você falou que tá evitando, né? Lugares com aglomeração a gente tem que evitar. Como que tá sendo isso? Pô, eu tô... Eu estou me adaptando, né? É... O que eu mais gosto de fazer é viajar e depois disso andar de skate. Então eu junto as duas coisas e depois de andar de skate, o que eu mais gosto, que me mantém vivo, assim, que me incentiva, me motiva, é filmar. E pra fazer isso, o jeito mais natural, mas ao mesmo tempo não, é viajando. Por que eu acho? Porque viajando você tá em pico novo, você sai da tua zona de conforto, você sai das tuas responsabilidades que você tem no dia a dia. Eu, quando eu viajo, eu volto ao meu modo mais puro skate. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei tanto tempo fora, viajando, e eu sempre pensei... E com alguns amigos eu falava isso já, falava, mano, vai ser foda o momento que uma hora isso vai acabar, tá ligado? Tipo, por mais que não... Vai acabar porque a gente vai ficar mais velho, a gente não vai ter as mesmas oportunidades. Aí de repente o cara foi ligeiro, o cara criou uma oportunidade, criou uma situação, ele consegue viajar, mas aí você vai ficando mais velho, a responsabilidade com a família, filho, sei o quê. Então tipo, vai mudando a tua liberdade que você tem pra fazer isso. E aí eu sempre falava, mano, vai ser estranho o dia que a gente não puder viajar, o dia que a gente, tipo, mudar esse lifestyle de 20 anos. E meio que venho naturalmente, tipo, eu não tive opção, puta, não tenho mais patrocínio, ah, eu tô ficando mais velho, responsabilidade com a família. Tipo, pô, tenho família, tenho patrocínio, só que eu tô tendo que viver isso. E por um lado, é foda falar, mas é até bom, porque é pra mostrar pra mim uma realidade que vai vir em algum futuro, tá ligado? É... É expectativa, né? Sim. Então, e ao mesmo tempo também, tipo, me perguntava, eu tô morando no Brasil acho que uns 5 anos já. Sou meio ruim de data e eu não gosto de contar muito também não. Então eu já devo estar uns 5 anos morando no Brasil. E aí um monte de gente me perguntava, ah, e aí, como é que eu morar no Brasil agora? E aí, tipo, eu falava, mas eu não tinha experiência. Por quê? Porque eu tava no Brasil, mas eu todo mês eu tava viajando. Ela dava uma pingada aqui. É, eu vinha aqui, pum, e tipo, quando eu podia começar a ficar, sei lá, chato, entediado, eu já tinha que ir e eu gostava de ir. E agora foi a primeira vez com a pandemia que eu tive que ficar direto no Brasil. Então, tá sendo diferente, mas eu tento olhar, tipo, pelo lado bom da parada. Como você tá agora no Brasil, realmente, tá esse um ano sem poder realmente andar de skate, tá mais por trás ali, né, vendo o que tá acontecendo, como estão as coisas na própria sigilo? Então, os últimos 3 anos eu tenho focado bastante na sigilo. E aí, tipo, assim, pô, veio a pandemia, aí a gente ali dentro da sigilo ficou meio em choque ali entre nós, né? Puta, como que vai ser? Reduz a operação? Loja fechando? Loja de dano? Então, fixo mesmo é eu, o Camazano e o meu irmão, o Pedro. E aí tem uma galera, assim, que é tudo freelancer, né, tipo, designer, fotógrafo, videomaker, fornecedor. Então, é pequeno, mas é vários colaboradores. E aí, tipo, puta, reduzir a operação, reduzir custo, o que a gente vai fazer? Loja fechada. Loja fechada, não sei o quê, pô. Os lojistas mesmo, tipo, por mais ter cidades que não teve um lockdown tão tenso, os caras também tão segurando, tipo, que não sabem o que vai ser, então, pô, não vai sair comprando, investindo. E aí, a gente tava começando a caminhar sozinha, começando a ver a luz no fim do túnel e tal. E eu falei, não, vamos pra cima, vamos continuar. Lógico, vamos trabalhar com o pé no chão, né, o que der pra reduzir a gente reduz ali, o que der pra... E aí, durante esse mais de um ano de pandemia, o que eu mais foquei mesmo foi com a sigilo. E pra mim também foi bom, também, porque tinha todo um hábito, tipo, eu trabalhei com vídeo, né, sendo filmado, mais, tipo, pô, contato próximo com os câmeras, e aí, tipo, perguntando, e os caras me perguntando, e aprendendo, e vendo. Só que foi tudo coisa que eu absorvi em anos. Eu comecei a colocar em prática. E, com a pandemia, mais ainda, então, tipo, pô, teve lá o desenvolvimento de produto, desenvolvimento de tema pra cápsula, tá ligado? Desenvolvimento do drop, não sei o quê, que eu já tinha em mim, mas eu não tinha colocado totalmente em ação. Até porque eu ainda tava viajando, então, pô, tô lá na Astur, todo mês tava viajando. Focado no skate. E aí eu tive mais tempo. Então, eu aproveitei muito pra focar na sigilo e aprender várias coisas que eu já tinha dentro de mim, mas eu não tinha colocado em ação ainda. Você colocou pra fora de uma maneira criativa, né, participou ali de todo o processo criativo, dessas coisas que você falou da collab, dos drops, né, na verdade. E como que tá a sigilo? Quem tá lá agora, nesse momento, tem pique? Então, ó, é eu, fazendo hora extra ainda, mas eu tô lá, aí o pique, o Vinicinho, o Nicolas e a Vitória. A Vitória foi a última pessoa que a gente colocou no time fazem, acho que uns cinco meses. Ela já vinha, assim, tipo, era de um flow e tal, a gente tinha vontade, a gente tem vontade também, pô, de colocar mais gente e tal, mas também tem um limite e também, tipo, não dá pra sair colocando gente e não consegue dar nem suporte direito. Então, a gente tá movendo os pauzinhos ali conforme a gente consegue também. E a Vitória foi a nossa última adição pro time, pro squad. Legal, anda demais a Vitória, Mendonça. Demais, eu sou suspeito pra falar, mas eu curto demais o skate dela, a pessoa dela, a maturidade dela, tá ligado? Como ela se apresenta também andando. Você acha que o skate brasileiro tá num bom caminho, então? Eu acho que tá. Eu acredito, mano, tem muito moleque... Foda eu falar também, mas é... O mais foda pra mim, no momento, é brasileiro. Os mais... Foda, tem os malucos mais velhos que eu curto, curtir tipo 10 de moleque, mas se eu parar pra pensar, tipo, os moleque tão comendo o skate mesmo, pá... Eu não sei se é só eu, porque eu sou brasileiro, mas tipo, a maioria é brasileiro, mano. Pô, o Dudu, o Yuri, o Thiago, mano. Pelo amor de Deus. As meninas também, você falou da Vitória, né? A gente tem grandes expoentes do skate feminino aí, né? Raíssa, Letícia, enfim. Ah, tá ali. Aí, mano, pô, tem uma outra pequenininha que você vê a menina andando aí. A menina, a Manu, do Rio, é uma criança, pequena, mas ela já anda, tipo, mano, você vê que essa menina, veja que a menina vai falar, essa menina vai ser foda, porque o jeito que ela dá um impulso, o jeito que ela pum, pum, é muito na época, mano. É isso, foi, a gente trocou bastante ideia sobre muita coisa. Se deixasse, a gente ia ficar aqui, pô, o dia todo conversando, que é, queria agradecer sua presença aí, é sempre um prazer pra 100%, né? Você faz parte dessa história e vice-versa. Deixa um recado final, então, pra gente. Algo que faltou pra falar, que você queira deixar, pra quem acompanhou a gente até agora. Pô, só queria agradecer vocês mesmo, por... pelo espaço, por sempre me envolver nas paradas também, ajudar a apresentar a minha história aí pra... pra cultura do skate, eu pedi pra todo mundo se cuidar, eu sei que é difícil, mas... o momento é tenso, eu mesmo tô tentando me reeducar, já fiz quarentena, já saí da quarentena, agora tô tentando voltar pra quarentena, mas a galera se cuidar e tentar evitar aglomeração, porque o bagulho tá tenso e quanto menos a gente se cuidar, mais sequela vai ficar. É isso. Cuidem dos seus, de quem você ama e de si próprio. E é isso. Se você acompanhou a gente até aqui, deixa o seu like aí, inscreva-se no nosso canal, todas essas paradas no YouTube, compartilha com seus amigos, comenta aí o que você achou da entrevista. Rodrigo, você é referência de skate brasileiro, obrigado por estar aqui e a gente espera ver você andando skate por muito mais tempo aí. Se Deus quiser. É isso. Fechou.